Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia do desafio 20x20. Eu sou o Rafael do Coelho, personal trainer. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Isso é um sinal de que você está perseverando, persistindo. Muito orgulhoso de você até aqui, certo? Esse é o nosso oitavo dia, nossa segunda semana. Estamos encaminhando para metade do nosso desafio, né? 20 dias, que é o nosso projeto, é o nosso desafio, tá certo? Então vamos lá. Nosso treino de hoje é diferente do último, que o último que eu propôs, foi o sexto dia, né? Ele tem um desafio diferente, tem um treino de equipe diferente, mas hoje a gente volta no modelo que a gente tem trabalhado nos outros dias normalmente. Três blocos, seis exercícios, 45 segundos de estímulo por crise de recuperação e a transição também para o próximo exercício, tá certo? Então, tem essa água aí, preparado? Tudo organizado? Deixa eu tomar uma bolinha da minha aqui. Então vamos lá. Deixa eu soltar o nosso timer aqui. Lembrando, seis exercícios, tá bom? Nosso primeiro exercício vai ser um outro exercício. Então, a gente já fez ele, nós já fizemos ele em outros três, mas a gente vai começar ele com uma intensidade baixa, para justamente preparar o nosso corpo para aquecer, ok? Então, puxa o seu palpinhado assim para trás, alternando os lados, alternando os braços também. Segura o seu abdômen, o seu abdômen forte, a postura, uma letra inclinação do seu corpo à frente, e os seus palpinhados vindo atrás, tocando nos seus glúteos, tá bom? Os braços alternando, elevando, os pés fazendo o movimento da corrida mesmo, tá certo? Procura sempre puxar bem o seu palpinhado. Então, procura manter a sua postura, manter a sua técnica, e vai preparando o seu corpo, vai crescendo um pouquinho mais. Menos de dez segundos, muito bem, está quase lá. Três, dois, um, excelente, fica um pouquinho, você pode ficar em frente, eu vou ficar um pouquinho de lado. O burping, apoia as mãos atrás, e andando na primeira, tá bom? Uma leve pressão dos joelhos para você poder descer, para você não forçar também a sua lombar, ok? Vamos lá? Valendo! Apoia as mãos, anda para trás, um passo de cada vez, quando subir, eleva os seus braços, ok? Vamos lá então! Lembrando que quando você desce, as mãos ficam embaixo dos seus ombros, o abdômen bem forte o tempo todo, contraia o seu abdômen, não deixe o seu quadril baixar. Quando o pé navar para trás, quando você dá o passo para trás, o seu quadril permanece na linha dos seus ombros, o seu abdômen estabiliza o seu corpo. E assim a gente vai preparando mais ainda o nosso corpo, para o nosso treino de hoje, né? Lembra então, flexiona os joelhos, dá um passo grande para trás, depois um outro passo, e assim você vai ir. Muito bem! Respira um pouquinho, recupera, o último aqui em cima, que a gente vai começar a alternar o espaço depois do exercício. Tesoura! Esse você já pode começar fazendo, na intensidade normal dele, que é fazendo pequenos saltitos. Valendo! Vai embora! Um além de treinação do seu corpo, pernas alternadas, sempre o peso distribuído nas duas pernas, tá bom? Distribui o peso do corpo nas duas pernas, igualmente, e usa os seus braços como se estivesse fazendo a corrida também. Tá certo? Lembra de contrair o seu abdômen. Permanece com o seu abdômen forte o tempo todo, tá certo? É uma forma de você, não só trabalhar mais o seu abdômen, trabalhar mais o seu corpo, mas também de proteger a sua coluna, para proteger a sua lombar. Muito bem! Vamos lá! Vamos lá! Dez segundos! Excelente! Excelente! Vamos lá! Cinco! Excelente! Muito bom! Lá embaixo, agora, a gente vai fazer a prancha com a corrida, né? Com a caminhada. A prancha na corrida, mas você tem a opção, se ficar muito intenso, de só ficar parado, ou ainda ficar com os joelhos apoiados, tá certo? Então, o exercício proposto é esse aqui, mas você tem as opções menos intensa, com os seus joelhos apoiados no chão, ou com os pés um pouquinho mais intensa, ou ainda, como eu falei, o exercício proposto, que é com os seus joelhos elevando. E aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho mais intenso o nosso abdômen. Estabiliza bem o seu quadril, estabiliza bem o seu abdômen, concentra o peso no corpo, e capricha. Qualquer coisa, se estiver cansando, experimenta um pouquinho de um, pouquinho do outro, mas não para, não tem problema. O legal é você treinar bem. Excelente. Deitou? A canoinha, ou a extensão lombar. Leva suas mãos para trás, perto dos glúteos, eleva seus ombros, levanta, puxando seus ombros para trás, em direção ao teto, e só subir o seu corpo todo. Tanto as cargas, como os joelhos estendidos, quanto os seus ombros, os seus braços, acompanhando o seu tronco. Procura não prender a respiração, tá certo? Mantenha o seu olhar para o chão, para não forçar o seu pescoço. E faz bastante força, principalmente na região lombar, nos glúteos, e nos posteriores da coxa. Tá certo? Vamos lá então. Força que vai fazer o problema na primeira volta. Excelente! Vai embora, vai embora! Retomando a nossa semana, retomando os nossos treinos, hein? Capricha! Muito bem! Vira agora, com as costas apoiadas no chão. a proposta, é fazer, com as pernas empendidas, mas se precisar, pode ser com os veículos selecionados, com os pés aqui no chão, tá bom? Valendo! Vai embora! Então aqui, menos intenso, ou, aqui no alto, mantendo as suas pernas elevadas, o tempo todo. Procura o outro, eu tô sabendo, Trabalhando forte, forte, forte. Vai embora! Respira, não prende a respiração, continua, continua! Lembra, é o último exercício dessa primeira volta, da nossa retomada em três. Na volta do desafio, 20 por 20, depois de um dia de descanso. Capricha, capricha, aqui tá quase! Cinco segundos! Excelente! Respira, recupera, é o momento da pausa, é o momento de tomar água. E aí, como é que você está? Tudo bem? Proveço, toma uma água. Então, depois de um dia de descanso, retomamos o nosso treino. Uma intensidade moderada pra alta. A ideia já foi fazer um treino um pouquinho mais intenso. E afinal de contas, nós já vinhamos de uma semana de treino. Foi um dia só de descanso, então o nosso corpo dela ele também tem que estar pronto, ele tem que estar preparado e tá com um pouquinho mais de gás. É normal, muitas vezes, a gente sentir um pouco mais de cansaço pra voltar. Isso é comum. Mas procura tomar conta da sua alimentação, da sua hidratação e da sua noite de sono. São fatores que nos influenciam demais na sua volta e da sua proteção e da sua proteção de treinamento. Tá certo? Dois minutos pra gente voltar. Fica em pé, se você já não tiver. E a gente vai recomeçar com o uplifting. Lembrando, a gente começou a primeira volta só puxando, sem correr, sem saltar. Mas a proposta é justamente o que eu falei. Valendo, né? É puxando os calcinhais lá atrás com a fase aérea. Alternando os braços, o abdômen forte, tronco empilhado e capricha. Trabalha intenso, trabalha firme e recomeça. Traz essa segunda volta com bastante gás. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, não deixa cair o ritmo, hein? Mas, como eu sempre falo, se por acaso você precisar, faz a opção, lembrando, com os braços alternados. Mas, como você já veio de uma volta, o corpo já está pronto. Dá para você treinar mais forte. Muito bem. Respira. Próximo burpee. Como eu falei, na primeira volta a gente fez um pouquinho menos intenso. Nessa segunda, já dá para pensar em saltar. Ok? Então, prepara. 3, 2, 1. Valendo. Eleva seus braços quando você estiver em pé. Mantenha o seu abdômen forte. Lança as pernas para trás. Retoma. E, se precisar, faz a passada alternando os lados. Mas, como você fala, agora, capricha que você consegue. Você pode, sim. Experimenta alternar um pouquinho. Não tenha medo de aumentar a intensidade dos treinos. Capricha. 10 segundos. Vamos lá. Quase lá. Muito bem. Respira, recupera. E aí? Está bem? Ótimo, né? Terceiro exercício dessa segunda volta. Tesouro, tá? Vamos lá. 3, 2, 1. Valendo. Braços alternados, tronco ligeiramente imprimado à frente, abdômen forte, distribui peso do seu corpo nas duas pernas e vai como se estivesse fazendo exercício de patinação, né? Exercício patinando. Então, esse também é um exercício que você consegue dosar a sua intensidade. Você pode fazer um pouquinho mais tranquilo se você, por acaso, precisar. Uma passada atrás, só um toque. Ou, mantendo a sensibilidade, saltitando, trocando as pernas. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Respira. A prancha com uma caminhada, hein? Como se fosse uma escalada esse próximo. E aí, tá legal? Tá bem? Vamos lá, hein? Ajusta a sua prancha, ajusta a sua postura e vai. Valendo. Esse aqui, nessa segunda volta, já dá pra tentar te desafiar. Se der, nós vamos fazer não só puxando o joelho, mas fazendo uma corrida alternando os lados, as pernas, ou saltindo, como se fosse naquele primeiro exercício do Anderson, ou até no skipping, né? Aquele que normalmente a gente faz também. Melhor ainda. Mas lembra que eu falo. Se precisar, diminui a intensidade. Mas não para. Não para. Capricha, capricha. 10 segundos. Quase calando. 3, 2, 3, 3, muito bem. Vai pro chão, prepara pra extensão lombar. Lembrando que as suas mãos, eu procuro fingir lá atrás. Abre seus ombros, baleninha. Respira, solta o ar e pude o ar. Tenta soltar a subida pela boca, puxar pela barriga descida. Abre seus ombros, usa como se as suas mãos, como seus braços estuarem puxando e você pra cima. E vamos embora, vamos embora. musculatura posterior do corpo trabalhando intensamente. Vamos embora. Capricha. Quase lá. Muito bem. Vira. Prepara do outro lado. Lembrando das opções, com os pés no chão, considera, com o seu tronco já em cima. Vamos lá? Valendo. Vamos embora. Vamos lá. Um pouquinho mais. Aí, ó. Continua. Girando o seu tronco de um lado pro outro. Não precisa ter pressa nesse, tá bom? Não precisa fazer ele tão devagar, mas também não precisa fazer ele correndo. e se precisar, usa a opção. Coloquei no chão, subindo, alternando os lados, trazendo os joelhos em direção ao seu cotovelo, hein? Capricha. 15 segundos. Vamos lá. Acabando a segunda volta. Acabando a segunda volta. Arredome queimando, né? Isso aí. Respira, recupera. E aí? Tá legal, tá bem? Vamos lá. Tá merecido, né? E essa segunda volta deu pra sentir, né? Foi mais um que é isso que realmente o treino tá vindo mais puxado e mais pesado, principalmente se você for pensar de onde nós saímos lá no primeiro dia, né? Exercícios mais contidos, sim, com uma intensidade razoável, com opções, mas de fato hoje o treino está mais intenso e a proposta de frente é essa. E desafiando você dia a dia, levando você a vencer os seus limites, né? Então essa é a proposta do desafio 20 por 20. É você sair dessa zona de conforto, é você vencer a preguiça, é você melhorar a sua qualidade de vida e naturalmente você vai buscando novos horizontes. Vamos lá? 10 segundos. Prontos? Última volta, os últimos seis exercícios, lembrando, a gente vai começar com o uplifting. Valendo, agora, braços alternados, abdômen forte, puxando seus calcinhares lá atrás, praticamente chutando os seus glúteos quase o tempo com o outro. Mas se por acaso precisar, dá uma opção, usa, sempre trocando, trazendo um pé de peradeira do chão. Não fazendo essa fase aérea, como eu estou fazendo aqui, buscando um controle maior no chão. Tá certo? Vamos lá, vamos lá. 15 segundos. Capricho que está acabando. Muito bem, muito bem. Estamos quase lá. Três, dois, muito bem. Respira, recupera. Próximo burping, lembra? Saltando, ou dando um passo para trás, mas se por acaso se precisar, você pode fazer. Ah, está andando, né? Desculpa, esse aqui não tem opção mais de me ensinar. Olha lá, você pode fazer essa daqui ou saltando. Eu já estava confundindo os exercícios, já estava falando para fazer outro. Me pegou ali. Vamos embora, vamos embora. Confundido ou não? O negócio é não parar. O negócio é treinar. É vencer os limites. Capricha, capricha. 10 segundos, 10 segundos. Dá mais uma, dá mais uma, vamos embora. Muito bom. Respira, recupera. Excelente, terceiro exercício da terceira volta tesoura, certo? Lembra da opção? Se precisar, trocando os pés atrás e alterando os lados. Vai lá, valendo. Muito bem, muito bem. Exercícios de intensidade moderada para alta, de acordo com as intensidades que você utilizar de cada exercício, seu treino pode ficar mais pesado ou controlado. está certo? 10 segundos, vamos lá. Mantenha, mantenha, mantenha. 10 segundos. 3. Muito bem, espira de pé. Próximo. Esse é o que está confundindo, o teu e o meu, está bom? Então, você pode ficar só na prancha ou você vai ficar mais acolhido junto comigo. Vamos lá. Ou aqui, ou aqui correndo mais intenso, ou se for a casa que você precisar, só estabiliza. Certo? Ou está um pouquinho menos intenso ainda, só com os joelhos apoiados no chão, estabilizando, segurando na prancha. Vai embora, vai embora. excelente, excelente treino. Vai embora. Persiste, não desiste. Vamos lá. Está acabando. 10 segundos. Quase lá, quase lá. Muito bem. Deita, está abrindo o seu corpo no chão, levando as suas mãos atrás, faz como se fosse uma extensão dos seus braços para trás, puxando o seu corpo já para cima e para trás. Eleva as suas pernas e trabalha bem forte a estrutura posterior do seu corpo. Respira, solta o ar pela boca, puxa pelo nariz, não prende a respiração. Vamos lá, vamos lá. Está quase acabando. É o penúltimo exercício da nossa volta na nossa segunda semana do desafio 30 por 20 do nosso oitavo dia. 10 segundos. Vamos embora. Quase lá, quase lá. Excelente, respira. Último exercício. De novo. Lembrando das opções ao pegando os lados com os pés no chão ou com as pernas elevadas. Vai lá, vai embora. respira. Respira. Sobe o seu corpo. Mantenha o seu abdômen contraído, torcendo de um lado para o outro. Lembra como eu falo, não precisa de pressa, mas ao mesmo tempo não vai tão devagar. Controla bem o seu abdômen, a força do seu abdômen. Aumenta a amplitude, procura sempre subindo seus ombros. Traz o seu joelho até mais ou menos alinhando o seu quadril e está acabando. 3, 2, 1. Excelente. Muito bom. Parabéns pelo treinamento de hoje. Muito orgulhoso de você. Parabéns. Toma água, respira, respira, tenta alongar um pouquinho. Faz assim comigo. Senta, estende as suas pernas, alivia os seus ombros, respira fundo e desce. procura manter as suas pernas estendidas. Se assim ficar muito incômodo, apoia o seu abdômen na lateral e impulsa o seu câncer baixo. Respira fundo e desce os ombros. O foco do nosso levantamento é a parte posterior da coxa, sabe? Vira. Ótimo, volta. Puxa a sua perna dele por cima da esquerda. A mão direita apoia lá atrás. Faz o apoio para você torcer o seu máximo possível para você alongar bem o seu bússio e também um pouquinho das suas costas. Excelente. Trabalho. mesmo coisa, faz o apoio e nós viramos lá atrás. muito bem. Voltou, puxa a perna direita para trás. Procuramos a sua sopa de um no chão, as pernas, as coxas paralelas. Ótimo, do próximo lado. Fica em pé, para o próximo lado. A partir da frente da coxa, cuidar da sua perna, do seu pé, sai do peito do pé e se limpeado para o chão. Tá bom? Volta. Alinque as suas pernas, pode ser cruzada, só solta o pé. Apoia as mãos, abre os seus homens, eleve o peitoral, olha o bracinho de trás. Ótimo, pode voltar, fica em pé. Faz assim comigo, solta as braças, solta as pernas, balança um pouquinho o seu corpo, vira para aliviar o seu calor. Eleve bem as suas braças, alivia os seus ombros, alonga um pouquinho mais o seu idômen, respira fundo. Ótimo, solta as suas braças, alivia as pernas e é isso aí. galera, muito obrigado por mais esse treino, por mais esse dia e amanhã tem mais que o novo dia do desafio 20x20. Cuida da sua alimentação, se hidrata, dorme bem, cuida do seu sono também, descansa bem, tá certo? E a gente se encontra amanhã com mais um dia do desafio. Fica com Deus e um bom descanso.